Ó gente, vamos ver como que está aqui, ó. A Venef, um dessa ponte tem mais ou menos quantos metros de fundura? Uns três metros, né? Três metros. Três metros de fundura para baixar assim a água. Já não, passou por cima, agora não tinha ninguém passar. O meu pé de pau é agradável. A Venef está com muitos anos que isso aqui não acontece. Olha a força das águas aí, gente. Olha. Depois quando tiver mais vazio, eu vou mostrar para vocês. O outro lado está do mesmo jeito. O outro lado está do mesmo jeito. Olha, Deus é maravilhoso. Só Deus que pode fazer uma coisa dessa, ó. E ainda tem gente que não acredita no nosso criador. Coisa linda.